Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra abrir esse super kit de slime da Nick Lodon E eu comprei lá nos Estados Unidos Então vamos abrir E gente, esse kit de slime vem com cola branca, cola transparente, dois ativadores Um potinho de corante, que eu acho que é corante que brilha no escuro Esses outros potinhos de corante, esses dois eu acho que são neon e esses são normais Vem também com enfeitezinhos, né, pra botar nas slimes Um pote, esses potinhos aqui com tampa, pra você guardar as slimes, isso aqui é pra misturar E vem com litros de sorvete e uma colher E obviamente vem o manual Gente, eu vou fazer uma clear slime, vai ser minha primeira clear slime Então primeiro eu tenho que botar 15ml de cola transparente Aqui nesse potinho, usando esse medidor que também vem com o kit Agora eu tô falando pra adicionar 20ml de água Gente, aqui eles mostram vários tipos de clear slime E eu decidi usar esse de glitter E pra fazer esse tipo de slime é só você botar metade do saquinho de glitter daqui Gente, agora eu tenho que botar 5ml de ativador aqui no medidor E ir botando aos pouquinhos Eu vou usar essa colher aqui pra ir adicionando Porque eles falam que não pode tocar nesse negócio aqui Agora a gente já tá quase dando ponto Mas o manual tá falando que já pode pegar com a mão e ficar mexendo Gente, a slime ficou pequenininha assim, desse tamanho Mas se você quiser dobrar a receita, pode E gente, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo que eu vou postar Tchau